questão número 4 eu estou preparado e você vamos lá vamos lá uma ONG divulgou que se nenhuma providência for tomada em uma década a partir do início das operações não haverá mais peixes no lago com base nos dados apresentados podemos afirmar corretamente que o item a diz tal informação não procede pois sempre haverá peixes no lago o item b diz tal informação é exagerada pois haverá uma redução do número de peixes no lago mas não há ponto de extingui-los o item c tal informação procede pois em 10 anos já não haverá mais peixes o item d tal informação é exagerada pois levaria mais de 20 anos para extinguir todos os peixes o item é tal informação procede pois em 5 anos já não haverá mais peixes beleza a informação pessoal foi trabalhado em cima de uma década 10 anos ok vamos então descobrir qual é o cenário com relação a esse essa estrutura daqui a 10 anos aqui uma década montando a função vou voltar para pegar a função tá aqui ela 5.000 menos 10 vezes 2 elevado a t menos 1 lá vai lá vai vamos escrever 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 vou ter função nt que é igual a 5.000 menos 2 vezes 2 vezes quem não 10 vezes contrário então 10 vezes 10 vezes elevado a t elevado a t menos 1 pronto tá aqui essa é a nossa situação nt igual a 5.000 menos 10 vezes 2 elevado a t menos 1 pronto perfeito agora continuando agora continuando vamos ver você vai substituir o t em 10 anos você vai substituir o t em 10 anos o cenário em 10 anos você vai substituir o t por 10 então fica nts igual a 5.000 menos 10 vezes 2 elevado a menos 1 pronto aqui, 0 opa, foi o que eu fiz agora há pouco 10 e aqui, 10 não esquece, substitui nos dois tá pessoal, 10 e 10 daqui a 10 anos nosso cenário em 10 anos pronto continuando N10, número de peixes em 10 anos, passa a ser igual a 5.000 menos 10 vezes 2 elevado 10 menos 1 9 10 menos 1, 9 então N10 é igual 5.000 menos 10 vezes 2 elevado a 9 512 tá aqui 512 então N10 é igual a 5.000 menos 10 vezes 512 5.120 combinado? bem passo a passo mastigadinho mesmo meus amigos em 10 anos galera você observa um valor negativo de 120 é isso mesmo pessoal é isso mesmo não existe número de peixes quantidade como número negativo não existe mas o que esse menos está sinalizando na realidade pessoal o menos está dizendo para você que na realidade próximo de 10 anos você teve o que? todos os peixes liquidados já era o fato de ter dado um número negativo quer dizer que teve um momento que eu estava retirando 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 peixe retirando peixe que eu retirei teoricamente tudo que se eu tivesse condições ia ficar um número negativo então já zerei e já fui para o lado negativo eu sei que eu não chego a ter o valor negativo mas ele sinaliza que todos os peixes realmente já foram mortos então em 10 anos sim não temos mais nada olhando a questão o enunciado correto o item A tal informação não procede pois sempre haverá peixe do lago falso falso tal informação é exagerada pois haverá uma redução do número de peixes mas não a ponto de acabar falso tal informação procede pois em 10 anos já não haverá mais peixes c de casa correto tal informação é exagerada pois levaria mais de 20 anos não menos de 10 anos está falso para acabar todos os peixes tal informação é procedente pois em 5 anos já não haverá mais peixes opa 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 eu acho que esse item é vale a pena a discussão bem eu consegui me convencer que antes de completar 10 anos os peixes já vão ter acabados então não tenho mais peixe na minha estrutura então vamos fazer o seguinte vou pegar esse aqui e jogar para cá pronto eu fiz o cenário com 10 anos imaginando 10 anos 10 10 10 10 10 10 10 10 10 beleza deu negativo então com 10 anos realmente não existe mais peixes na minha estrutura de lá Mas o item E falou em 5 anos, que tal resolver essa mesma questão usando agora 5 anos? Vamos ver? Pronto. Vou calcular aqui, para o T igual a 5 anos. Ou seja, o Tiago está perguntando o que vai acontecer daqui a 5 anos. Porque o item E disse que não tem mais peixe, não tem mais peixes no lago com 5 anos. Eu vou verificar agora. A função vai ficar NT igual a 5.000 menos 10 vezes 2 elevado a T menos 2. T menos 1, né? T menos 1, só o T menos 1. Pronto. T menos 1, beleza. Está aí. Agora, com 5 anos, NT é igual a 5.000 menos 10 vezes 2 elevado a, pronto. Aqui, 5 e aqui, 5. N5 é igual a 5.000 menos 10 vezes 2 elevado a T menos 1. Então, 5 menos 1. O N0, que agora eu estou fazendo N5, é 5.000 menos 10 vezes 2 elevado a 4. Que, substituindo, lembrando que você não precisar fazer essa parte da questão como se fosse uma exigência. Não, já vou te mostrar. No caso, 2 elevado a 4, 16. Então, N5 passa a ser igual a 5.000 menos 1.600, não, 160. Então, o N5 vai ser igual a 4.000, vai ficar 4.000, substituindo, 840 peixes. Isso, em 5 anos, é o que você vai ter. Deixa eu verificar se eu vejo todos os cálculos corretos. Usei agora, T igual a 5. Então, T igual a 5, beleza. A função está certa? T menos 1. É isso mesmo. Beleza. Então, 2 elevado a 4, 16, 120. Subtrai e chega realmente a esse resultado. Está aí, pessoal. 4.840 peixes depois de 5 anos. Essa parte, por que foi que o Thiago inventou de fazer essa parte também? Por causa do item, é que agora eu tenho mais do que segurança para dizer que ele é um item o quê? Falso. Porque ele fala que a informação procede, pois em 5 anos já não haverá mais peixes. E a informação está falsa, porque com 5 anos eu ainda tenho 4.840 peixes. Eu tenho coisa para caramba. Ok? Com 10 anos é que eu já não tenho mais. Com 10 anos já ficou negativo, tá? Até 9 anos ainda teremos peixes. Pronto. Resposta da questão 4, de fato, o item C de casa. Vamos caminhando para a questão de número 5. Questão de número 5. Diz assim. As pesquisas de um antropólogo revelaram que as populações indígenas de duas reservas A e B variam de acordo com as funções. Aí ele dá a função F. Hora de ler a função F. que F é isso aqui e função G, que é isso aqui. Pronto. Função F e função G. Em que T é o tempo em anos e as expressões F e G representam o número de indivíduos dessas reservas, respectivamente. Pronto. Em quanto tempo as duas reservas possuirão a mesma quantidade de habitantes? Resumindo, eu tenho duas funções. Primeira parte, entender. Cara, o que eu estou fazendo? O que eu olho, eu olho, eu olho. Tiago, eu tenho que entender. Ver o que a questão está pedindo. Esqueça aquela história de pegar o enunciado e já quer ir no automático. Não. Vai lá, discute, conversa. Beleza. Ele te dá duas funções. Ele diz que as populações das reservas... Aí ele fala. A, através da função F, vou chamar a atenção aqui para o T, é fundamental. O T está aqui e o T está bem aqui nesse cantinho. Aqui o T e aqui o T. Pronto. Beleza. Onde T é o tempo em anos e as expressões representam o número de indivíduos dessas reservas. Bem, pessoal. Como eu sei que você está atento, antes de resolver a questão, foi o seguinte. Vou resolver a questão? Vou. Fato. Mas eu quero falar sempre um pouco mais para tentar evoluir um pouquinho mais no nosso raciocínio. O que ele quer? Ele quer saber o tempo, T. Em quanto tempo as duas reservas possuirão o mesmo número de habitantes. Entenda que a primeira reserva está aqui, de azul. Partindo de forma crescente. Partindo de forma crescente. Eu tenho a função F. Pronto. Depois, aqui, eu tenho a minha outra função. que é a função G. Vou colocar aqui de vermelho. G. E o gráfico também. Está aí. G. Aqui, existe o encontro entre as duas. O que eu quero saber? Mas eu quero saber, na verdade, duas coisas. Fazer o mal. Eu quero saber depois de quanto tempo as duas populações são iguais. E quero saber o número de habitantes em cada, depois desse intervalo de tempo. Vamos lá. Depois de T, anos. Bem, quando eu tenho duas funções e quero achar o ponto de interseção, o ponto de encontro, quando as duas são iguais, basta igualar. Afinal, você quer saber o momento em que as duas funções são iguais, já que você quer a mesma quantidade de habitantes. Então, vamos igualar as duas funções. Quem é a função F? Vou colocar aqui. O igual. Pronto. O igual. Qual é a função F? 2 elevado a T mais 2 mais 75. Mais 75. Pronto. Agora, função G. Quem é a função G? 2 elevado a T mais 1 mais 139. 2 elevado a T mais 1 mais 139. Pronto. São iguais. Beleza. Qual é o nosso primeiro passo? Vou passar esse cara para cá, subtraindo. E vou passar esse aqui para cá, somando. Então, passa subtraindo também. Vai ficar 2 elevado a T mais 2. Observe que eu estou colocando para cá, justamente para deixar a variável de um lado e valor numérico do outro. Igual a 139 menos 75. Perfeito. Continuando. Aqui. Lembrar um pouquinho da parte teórica. Quando você tem sinal de mais, o que é que isso faz você lembrar? Ah, pessoal. O mais está no expoente. Portanto, antes de ser mais no expoente, antes era um produto de mesma base. Se fosse menos no expoente, divisão de mesma base. Então, multiplicação. Vamos lá. Quebrando. 2 ao quadrado. O que é isso que eu tenho para essa? 2 elevado a T. Menos 2 elevado a 1, vezes 2 elevado a T. Igual. Aí você faz a diferença. 139 menos 75. Então, 64. 2 ao quadrado. 4, 2 elevado a T. Menos 2, vezes 2 elevado a T. Igual a 64. Quem tem um pouquinho mais de dificuldade em matemática, entenda que o que você tem aqui é como se eu tivesse 4A. Esse cara fosse o A. Menos 2A. Então, você vai ficar com simplesmente 2A. Que no caso aqui, vai ficar 2, vezes 2 elevado a T. Igual a 64. Não precisa colocar em evidência. Pode fazer direto. 4, rapazinho daqui, menos 2. Então, se eu tenho 4, tiro 2. Ainda vou ficar com 2, bichinho desse. E esse 2 que aqui, você está vendo, vai passar dividindo. Então, pronto. Aí agora, 2 elevado a T. 2 elevado a T. Igual a 32. O 2 passou dividindo. 32. Separa um pouco. E tenta igualar as bases. 2 elevado a T. Igual a 32. Que é 2 elevado a 5. Logo. 2 elevado a 5. Posso tirar as bases. Já sabe. O cancelamento não existe. Ficamos, então, com o T. T igual a 5. Vamos lá. Está aí. T igual a 5. 5 o quê? A unidade? 5 anos. Daqui a 5 anos. As duas cidades vão apresentar. As duas iê, tribos, ilhas. Deixa eu ver. As duas reservas vão apresentar a mesma quantidade de índios. Então, 5 anos. Resposta, o item A. 5 anos. Muito bom. E agora, Tiago, o que eu vou fazer? Vamos tentar dar uma ajeitada agora. Porque eu fiz uma outra pergunta. Respondi essa questão? Sim. Mas você lembra o que eu pedi? Além de encontrar o tempo. Já sei. 5 anos. Depois de 5 anos, as duas vão ter a mesma quantidade de habitantes. A mesma quantidade de indivíduos. Ok? 5 anos é o tempo necessário para as duas funções se encontrarem, ter um ponto em comum. Mas eu pedi mais. É isso mesmo. Eu gosto de estar perturbando sempre, sempre mais. Pronto. Aqui, já encontrei 5. E eu gostaria de saber quantos indivíduos eu tenho na população. Aqui, o número de indivíduos. Já sei o 5, substituo e chego ao resultado. Vamos fazer isso. Vamos. Não tenho pressa para absolutamente nada. Então, vamos lá. Já consegui fazer tudo direitinho. E agora eu vou verificar a população dentro da minha estrutura. Vou pegar essa função de número 1 e vou tacar o 5. Observe que o T eu já sei. O T, o T, o T, o T, o T. 5. Vamos agora pegar aqui um slidezinho branco. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Joga para cá. Boa. Iguala as duas funções. Não esquece. Iguala as duas. E consegue achar o T. O fato de você ter igualado as duas funções, você tem aqui o momento em que as duas vão dar o mesmo resultado. Terminou a prova, encontrou o T igual a 5, já está olhando para ele, mas está inseguro, com medo, achando que alguma coisa deu errado. O que você vai fazer? Você vai simplesmente substituir, que aqui é aquele velho e bom momento, o nosso bate-papo. Que infelizmente em sala de aula não temos tempo suficiente para fazer esse tipo de aprofundamento. Vamos lá. Descobrimos que o T igual a 5. Não discutimos mais sobre isso. Em 5 anos, o Tiago concluiu que as duas reservas vão apresentar o mesmo número de habitantes. Pronto. Nenhuma dúvida quanto a isso. Só que a primeira função, que é a função F, ela é assim. F, T, igual. Vou olhar a A. Não sei decorar, não. 2 elevar a T mais 2, mais 7, 5. Então, 2 elevar a T mais 2, mais 7, 5. E agora, a segunda vai ser 2 elevar a T mais 1, mais 139. Epa, T mais 1, vai ficar 2 elevar a T mais 1, mais 139. Isso mesmo. Ok. Já achamos que o T é 5? Então, eu vou substituir. Na primeira, F, T, igual, rapidinho, 2, T mais 2, mais 7, 5. Rápido, 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 rápido. Aqui, 5, aqui, 5. Continuando, F5 é igual a 2 elevado a 7, mais 75. Então, daqui a 5 anos, a reserva A vai ter o 2 elevado a 7, 128, que é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, 7 vezes. Mais 75, o resultado, então, daqui a 5 anos, vai ser justamente somando 203 indivíduos. 203, legal? Vai agora para a reserva B. Aqui foi reserva A e agora reserva B. Vamos lá. Vai ficar aqui, G, T, igual a 2 elevado a T mais 1, mais 139. Aqui, quem é o T? 5. E aqui, 5. Pronto, 5, 5. Desenvolvendo, G, 5, igual a 2 elevado a 6, mais 139. G, 5, igual a 64, mais 1, 3, 9. G, 5, na hora de somar, 3. 203 indivíduos. Ah, Thiago, deu a mesma coisa. Eu tenho certeza absoluta que você não está surpreso por conta disso. Afinal, na hora de igualar as duas funções, você tem exatamente a exigência de ter o resultado que satisfaça essa igualdade. Então, o 5 vai fazer com que você consiga 203 indivíduos e o G de 5, quando o T for 5, você também tem 203. E chega, claro, mais uma vez, ao mesmo resultado. Deu certo, pessoal? Está aí, tudo direitinho. E o gabarito, o item A da quinta. A questão, de fato, era essa parte aqui. Você chegou à resposta, que foi o item A. Agora, aqui foi um bate-papo, provando que realmente para T igual a 5, as duas funções vão apresentar o mesmo resultado. Certo? Bem, a questão número 6 já é uma questão mais interessante, uma questão que vai envolver, além da parte inicial de exponencial, vai envolver também operações com logaritmos. Então, vamos esperar um pouco, vamos respirar fundo para voltar no próximo vídeo, já com as questões 6, 7 e 8. E, às vezes, a gente consegue andar um pouquinho mais rápido. Agora, vamos realizar a transição de exponenciais para logaritmos. Está bom? Questão 6, tenta fazer. Daqui a pouco, nos encontramos. Valeu, pessoal! Um forte abraço! Tchau, tchau!